Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais informações e notícias sobre o mundo das artes no Brasil e em outros países também. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial mais Damien Hirst, para deixar o Paulo bem feliz. Vamos falar também sobre um acervo do IPHAN que mudou de nome, ele se chamava Coleção de Magia Negra e agora se chama Acervo Nosso Sagrado e eu vou te contar porquê. E também sobre a lista, a primeira lista dos artistas selecionados para participarem da Bienal de São Paulo, que começa no segundo semestre desse ano, além, claro, das exposições em destaque no Brasil e em Portugal também. Tudo bem, Paulo? Muito bem, olá pessoal, e de novo lá venho eu falar do Damien Hirst. Ele aprontou de novo e olha, eu não posso deixar de falar dele se ele continua fazendo coisas interessantes, então paciência, um dia eu vou parar de falar dele, espero que logo, mas vamos em frente. O Damien Hirst, ele fez um projeto envolvendo inteligência artificial e basicamente o projeto dele envolve as pinturas que chama Spin Painting, basicamente a gente fazia na escola, que era basicamente um disco de vitrola e a gente jogava tinta em cima e as tintas iam espalhando. Bom, o Damien Hirst no passado fez uma série dessas pinturas e ele reviveu essa série de pinturas, só que ele fez isso utilizando inteligência artificial. Ele criou uma espécie de um site, não, na verdade é um site, onde você entra, você faz a compra do tipo de pintura que você quer, se você quer redonda ou quadrada, escolhe as principais cores de 1 a 6 e o próprio algoritmo gera para você uma pintura feita com inteligência artificial. Então ele fez essa brincadeira e no final das contas o que acontece? É feito uma pintura, essa pintura ela é impressa no canvas, montada ou esticada num chassi e o Damien Hirst no final vai lá e assina a pintura. A que ponto chegamos? Onde você usa um sistema todo de inteligência artificial? O Damien Hirst diz que todo esse sistema de inteligência artificial é baseado no estilo de pintura dele do passado. Vamos acreditar que sim, mas enfim, as pessoas vão lá, pagam, para você ter uma ideia, uma pintura circular de um metro de diâmetro está saindo por 6 mil dólares. Então você vai lá, entra no sistema, paga e o Damien Hirst assina e você recebe a sua pintura feita por inteligência artificial. Só ele para conseguir fazer isso, porque se eu fizesse isto, se eu fizesse isto, eu não conseguiria ganhar 10 reais. Talvez um pouco mais por conta da impressão, mas basta ter... Porque a assinatura é por si só. A assinatura é por si só. Eu já te contei a história do Picasso, eu adoro essa história do Picasso. O Picasso foi a um restaurante, a gente nunca sabe se é verdade ou não. O Picasso foi a um restaurante e ele esqueceu a carteira. E aí ele falou para o dono do restaurante, meu amigo, se eu fizer um desenho aqui nesse guardanapo, tudo bem? Ele falou, não, por favor, você pode desenhar aqui no meu guardanapo, a sua conta está paga. E aí ele foi lá, fez um desenho e entregou o guardanapo para o dono do restaurante. O dono do restaurante olhou o guardanapo e falou assim, meu amigo, faltou assinar. Ele falou, não, eu só quero pagar o meu almoço, eu não quero comprar o seu restaurante. Ai, que modéstia. Que modéstia. Mas a piada é boa e aí é o peso da assinatura do Damien Hirsch. É o peso da... Quanto ele faturou nessa brincadeira? 20 milhões em nove dias do projeto. Nos primeiros nove dias, 20 milhões. A gente pode dizer que os colecionadores do Damien Hirsch são muito mais do que seguidores, né? Eles são realmente... Eles são fãs de carteirinha com... Aliás, eles são fãs de carteirinha e não brincando com carteiras profundas. Com as belas carteirinhas, né? Ah, sim, senhora. Muito bom, adorei. Temos imagens provavelmente passando por aí. Eu gostei das artes, sabe? Eu gostei da história da... São bonitas, são legais. Da arte circular. Eu curti, curti a iniciativa também. Eu gosto das... Nada que uma vitrola e umas tintas não façam isso em casa, tá? Eu acho que vale a pena. Vale a pena vocês que querem ter uma arte estilo Damien Hirsch, façam isso em casa. Vai ficar muito bonito. E ainda vocês economizam aí 5.990 dólares. Porque eu acho que vai custar 10 dólares para fazer a sua pintura. Muito bem, vamos para a próxima notícia. O IPHAN, que então é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, formalizou em março desse ano a mudança do título, da nomenclatura, de um acervo que se chamava Magia Negra, é o Museu da Magia Negra. E agora esse acervo vai se chamar Acervo Nosso Sagrado. Por que isso aconteceu? O IPHAN percebeu que estava errada a nomenclatura, para começar, assim, tem um tom preconceituoso, e além de ter, estar errado em diferentes pontos de vista também. Por exemplo, pontos de vista histórico, antropológico, museológico, pedagógico e patrimonial. Então essa decisão contou com a participação de várias lideranças religiosas, de matrizes africanas, de algumas instituições e também de representantes da sociedade civil, para fazer então a mudança de Magia Negra para Acervo Nosso Sagrado. O acervo contém 523 objetos de religião de matriz africana, aliás, afro-brasileira, e desses mais de 500 objetos, 126 são tombados pelo IPHAN e ficam ali no Museu da República, no Rio de Janeiro. Eu acho esse tipo de iniciativa de reparação histórica, assim, mais do que necessário no Brasil. Ponto para o IPHAN, ponto para o IPHAN. Ponto para o IPHAN e ponto para todas as pessoas que de alguma forma se mobilizaram para alterar esse título e realmente dar para esse acervo o respeito e a dignidade que ele merece, não é mesmo? Aí tem um longo caminho a ser percorrido, existem uma série de palavras que a gente usa, a gente não sabe o quão ofensivas essas palavras são e porque elas entraram no dia a dia, a gente nem sabe a origem delas. Então, de pouco em pouco, ou às vezes mais rápido, se for possível, a gente precisa fazer essa reparação. Algumas palavras ainda são ofensivas e só quem as ouve sabe como é chato. Então, acho importante a ação do IPHAN, ela cria uma nova regra, uma nova onda que todos nós devemos seguir. Muito bom, né? Ponto para o IPHAN. Sim, sim, sim. Agora é com o Lindo. E agora temos Breaking News! Saiu hoje a lista parcial, não é uma lista total, dos convidados para participar da 35ª Bienal. Os curadores, interessante, desta vez se permitiu que curadores não brancos tivessem chance. E isso foi ótimo porque influenciou muito na escolha dos artistas que foram convidados, pelo menos nessa primeira fase, se deu uma prioridade para o hemisfério sul. Então, países da África, países da América Latina, eu sei que não é o hemisfério sul, mas o Oriente Médio também entrou nesse conjunto de artistas convidados. E é muito legal, acho que a gente vai ver um novo estilo de Bienal. E a gente está falando isso já há um tempo, não é, Thais? Novas narrativas. Está vindo para ficar e isso é importante, porque a gente está criando um novo normal, que é um normal onde todos estão incluídos. Antes era um normal da minoria, ou não sei se a minoria, enfim, era um normal branco, para falar a verdade, e hoje é um normal de todos. Então, acho que é muito legal. Estou curioso e vou ser o primeiro lá a abrir a porta. Quando abrir a porta da Bienal, lá estarei eu, com a câmera fotográfica. Estaremos nós, se tudo der certo, estarei por aí também, viu, minha gente? Aliás, eu queria falar uma curiosidade para todos aqui que estão vendo e ouvindo a gente. A gente tem um relacionamento já razoavelmente longo, Thais. Mas poucos sabem que eu nunca encontrei a Thais, pessoalmente. Nunca apertamos as mãos. Nunca apertamos as mãos, nem beijinhos, nem abraços. A nossa relação, desde o começo, foi totalmente virtual. A Thais, para quem não sabe, está em Lençóis, na Bahia. E eu estou em São Paulo. Espero que agora, na Bienal, a gente se abrace e se encontre. Vamos promover isso. Exatamente. Aliás, a pandemia... Desculpa te atrapalhar, mas a pandemia promoveu isso. A gente tem uma série de pessoas que trabalham no ArtRef, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que são pessoas brilhantes, como a Thais, e trabalham em diferentes lugares, desde o Sul até o Norte do país. Literalmente. De São Luís, Bahia e Rio Grande do Sul. Bem assim. Vamos em frente. Sabe o que eu gostei? Confesso aqui que não tive tempo de pesquisar os artistas todos da lista. Se você quer saber, todos os artistas que estão lá... Obviamente, está lá no ArtRef. Foram ao todo 43 nomes, sendo 37 artistas, 4 duplas e 2 coletivos. E a lista completa vai ter mais 100 participantes, que vai ser divulgada ainda no segundo semestre. E aí, como eu estava dizendo, eu ainda não tive tempo, como saiu hoje a lista, não tive tempo de dar aquela espiada profunda em todos os artistas. Mas eu fico animada, sabe? Porque é o momento da gente observar novos artistas, novas obras, novas narrativas. E aí eu estou aqui super empolgada ao longo da semana para poder pesquisar os destaques, o que a galera está criando, o que a gente pode esperar para a próxima Bienal. Recomendo fortemente que vocês que estão nos assistindo também façam isso. Vai lá no ArtRef ou no site da Bienal também. Observa lá a lista de participantes dos artistas selecionados e pesquise sobre eles. Vamos ver o que essa galera tem para dizer no segundo semestre, certo? Certo. Vamos falar de notícias pelo mundo? Não. De exposições pelo mundo. Que notícias pelo mundo a gente já está falando desde o começo. Isso. Posso falar do Goia? Vamos para as exposições. Por favor. Como primeira notícia, a gente vai falar de uma exposição de Goia que está acontecendo no Centro Cultural de Cascais, em Portugal. Aliás, Cascais, para quem não sabe, acho que é a cidade mais brasileira de Portugal. O que tem de brasileiro naquela cidade? Eu, particularmente, tenho dois amigos que moram em Cascais. E a primeira coisa que eu mandei foi essa. Falei, pessoal, vocês vão ter que ir nesse centro ver a exposição de Goia. Por que o Goia é tão importante? O Goia tem, para mim, um significado especial. Ele produziu para três gerações de reis na Espanha e produzia toda aquela... Ele começou com tapeçaria e depois começou com pintura. E o mais interessante é que, em algum momento, foi a Revolução Francesa e a Espanha foi invadida. E o Napoleão, que a gente conhece, Bonaparte, ele chamou o irmão mais velho, que era o José Bonaparte, para ser o rei da Espanha conquistada. E o Goia não só pintou para todos os reis espanhóis, mas também para a corte francesa que estava na Espanha nesse momento. E é interessante a história de Goia, por isso que essa exposição é muito importante, é que, por volta dos 40 anos, ele teve uma doença misteriosa e ele ficou completamente surdo. E, nessa mudança fisiológica que ele teve, as pinturas dele deixaram de ser coloridas e foram ser preto e branco. Ele parou de fazer as cenas bonitas e começou a fazer cenas do comportamento social doentio da época. Ele continuou produzindo para o rei da Espanha, como um membro, não membro, mas assim, contratado da corte. Mas, em segredo, ele começou a trabalhar em pinturas sobre a sociedade espanhola que sofria com a Inquisição, que sofria com os malefícios da guerra. E ele usava uma técnica que era, existe uma técnica de engrave, que é basicamente você pega um metal e grava sobre uma chapa metálica. E ele usava uma outra técnica que chamava água tinta. Você pegava uma chapa de metal, cobria com cera, e aí, por ser cera, você podia passar uma pena e conseguia fazer desgastes muito mais leves. E aí você pegava essa chapa com a cera, jogava no ácido, a cera resistente ao ácido. Então, só aqueles pequenos engraves muito leves eram marcados no ácido. E toda essa pintura era feita ao contrário, como se fosse um espelho. Se você escrevesse, você tinha que escrever ao contrário. Porque daí o papel, ele era molhado em água, você pegava tinta, passava sobre esse engrave, a tinta ficava dentro dos aprofundamentos, e aí você colocava na prensa e gerava uma impressão. É uma técnica de gravura. É uma técnica de gravura chamada aqua tinta. Por que eu estou falando isso? Porque a exposição que vai acontecer agora no Centro de Cascais mostra muito dessa série de gravuras, que são chamadas de caprichos, que são 80 gravuras, não sei se são os 80 que vão ter a exposição lá, que ele começou a fazer por volta dos 50 anos de idade. E também vão ter algumas que se chamam desastres da guerra. E o mais famoso dessas 80 gravuras se chama O Sono da Razão Produz Monstros, que tem a ver um pouco com o iluminismo, que quanto mais você se utiliza da razão, mais verdades você consegue encontrar. Eu posso falar do Goya há bastante tempo, porque o Goya era um fã de carteirinha do Jean-Jacques Rousseau, que era um filósofo que não é francês, ele é suíço, mas ele morava na França, inclusive ele foi até diplomata da França em Veneza, porque eu sei disso, porque eu estava em Veneza e encontrei uma placa dele lá. E ele era um cara à frente do seu tempo. E ele retratou uma série de situações da Espanha, que era uma Espanha da Inquisição, onde as pessoas sofriam demais, e essas pinturas mostram isso. A exposição, pena que eu não vou poder ir lá até essa semana, mas é uma exposição para quem está em Cascais, imperdível. Pronto, falei do Goya, adoro o Goya, acho que ele fez muita coisa de extremo valor. A exposição vai ficar em cartaz até 9 de julho, em Cascais. Outra exposição que está sendo muito falada na mídia essa semana, Paul Gauguin no MASP. Então, a exposição se chama Paul Gauguin, o Outro e Eu, e é uma exposição que vai abordar de maneira crítica os trabalhos produzidos pelo artista durante a permanência dele lá no Haiti. Então, a exposição vai levar em conta a observação do artista europeu diante de uma sociedade exótica, a sexualização das mulheres e das figuras que aparecem ali nas pinturas dele. A exposição integra a programação anual do MASP, dedicada às histórias indígenas, e vai ficar em cartaz até dia 6 de agosto. Legal, o Paul Gauguin é outro, que largou a família toda da França e foi morar no Haiti. Casou de novo no Haiti, a gente não sabe a idade da mulher do Gauguin no Haiti, a gente sabe que é bem baixa. Enfim, tem muitas histórias dele retratando esse povo. Enfim, vale a pena ver o Gauguin. Eu sou fã de carteirinha dele também. Jaime Laureano, aqui é o fim do mundo. Apresenta no Museu de Arte do Rio, no Mar, a sua exposição individual. E o artista aborda o passado do Brasil como uma fonte de questionamento sobre a atualidade do nosso contexto político, social e cultural. Fica aqui a recomendação para visitar essa exposição, que vai ficar em cartaz de 28 de abril a 1 de outubro. E agora eu vou falar de dois editais. E eu quero saber, a gente está experimentando para saber se vocês querem que a gente traga mais informações sobre editais aqui para esse vídeo, tá bom? Comenta aí embaixo. Instituto Moreira Salles, ou IMS, está selecionando bolsistas para uma pesquisa em um acervo fotográfico. Então, o Instituto lançou, em março, um edital chamado Bolsa IMS de Pesquisa e Fotografia, que vai escolher dois projetos que vão ser contemplados com uma bolsa de 30 mil reais para analisar um acervo fotográfico que fica em posse do IMS e que tem registros da chamada Marcha para o Oeste, que aconteceu no Brasil durante o governo Getúlio Vargas. E o objetivo dessa marcha era invadir, né? Eles diriam ocupar? Eles diriam explorar? Eu diria invadir. O interior do país, que até então era habitado por povos indígenas, algumas comunidades quilombolas também. Então, tem um acervo de fotos interessantíssimas. E a ideia, então, é que esses dois pesquisadores, ou duas pesquisadoras, se aprofundem nesse acervo. As inscrições vão até o dia 7 de maio. Curiosidades à parte, eu acho que eu sou... Nós somos um dos poucos... Talvez não. Eu estudei numa faculdade cujo nome era de ditador. Eu estudei na Getúlio Vargas. Pois é. Será que vai ter uma releitura da história em algum momento? E vão montar o nome da faculdade? Podia, né? Dar uma repensada. Assuntos polêmicos. Podia deixar... Podia não ter falado essa. Mas, enfim, já foi. Para falar. E o outro edital se chama Ocupa Nave 2023. Nave coletiva. Para quem não sabe, é a sede da Mídia Ninja em São Paulo. Então, é uma ação que está convocando artistas, produtores culturais, ativistas e projetos coletivos também para integrar a programação do espaço Nave até dezembro de 2023. Então, podem se inscrever pessoas das áreas da música, cinema, literatura, dança, teatro e também com causas ativistas como meio ambiente, feminismo, pautas indígenas, LGBTQIAP+, e alimentação também. As inscrições são por tempo ilimitado. Então, eu adoro as iniciativas da Mídia Ninja. Se estivesse por São Paulo, estaria coladíssima nesse edital. E fica aqui, então, mais esse reforço, galera. Se vocês querem que a gente traga mais informações sobre editais culturais e artísticas... culturais abrangem muito, mas mais focados aqui para artes visuais, que é mais ou menos o que a gente tem abordado, comenta aqui embaixo. Sim, esse é para o público artista, como profissão de arte. E, às vezes, a gente tem um público mais diverso, que não é só composto de artistas, mas de interessados por arte em geral. É isso, Paulo. Se ninguém falar nada, a gente corta os editais, tá? Se ninguém falar para deixar, a gente corta. Se alguém falar assim, por favor, por favor, deixa os editais, a gente mantém. Olha só a responsabilidade de quem quer edital, hein? Olha, exatamente. Bom, todas as notícias... É isso, né? Foi bom, hein? Muito bem. Foi rápido. Gostei muito. Muitos pitacos. Pois é. Todas as notícias e informações que a gente trouxe aqui, claro, estão todas disponíveis lá no Arte Ref. Se você nos acompanhou aqui até o final, agradecemos a sua presença. Se você gostou desse vídeo, curte, manda para alguém que gosta. Sabe assim, eu fico pensando, gente, porque a mídia, a imprensa, às vezes, é cansativa, né? A gente assiste TV, a gente assiste as coisas na internet. Eu, particularmente, na verdade, nem assisto TV, mas mesmo quando a gente está acompanhando notícia pela internet, a gente é sempre meio que invadido por uma série de informações que a gente, às vezes, não está muito afim de lidar. E olha só que programa maravilhoso para você assistir enquanto está almoçando, você está assistindo ali com a sua família, você está assistindo antes de dormir. Um programa cultural divertido que todo mundo pode acompanhar. Então, se você quiser mandar essa recomendação de vídeo para o seu grupo de amigos, manda. Acho que muitas pessoas podem compartilhar desse momento junto com a gente. O like sempre vai bem também, não? Um like, uma inscrição no canal, porque também tem outros vídeos, inclusive. dou um spoiler aqui do próximo vídeo ou não? Pode dar. Perguntas e respostas para o público que nos mandou numa enquete que a gente lançou no Instagram. Quem não se lembra? Vocês se lembram? Que a gente falou aqui que ia lançar uma enquete de perguntas de artistas sobre artes. Foram tantas perguntas que a gente vai ter que fazer um vídeo sobre perguntas e respostas. Não um vídeo, mas vai virar uma série de vídeos. Vai virar um programa de perguntas e respostas do pessoal que segue tanto o Arte Ref quanto o Arte Index. Então, é por isso que você tem que se inscrever aqui no canal para não perder essas novidades. Se você está nos acompanhando pelo podcast, avalia nosso programa e também compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que vai gostar. e muito obrigada. Obrigado. E obrigado ao pessoal de Portugal que está seguindo a gente e que ganhou a primeira notícia e vão ser muitas de agora em diante. Comenta, portugueses e portuguesas, comentem aqui embaixo se gostaram da inclusão dessa exposição de Cascais. Vamos embora. Tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.